A senhora é um fotógrafo, não é? Foi a Angélica, sabe? Uma desgraça. Que linda. Que linda que ela está. Parece mesmo um anjo do céu. Nem parece morte. Não acha? O seu fotógrafo. Esta estranha realidade. A alucinação. Porque este encantamento será um penetrante no espaço absoluto de que tanto ouvi falar. Será loucura minha. Chamei uma moca! Pobre Angélica. 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 Vá com Deus. E eu vou-me à vida. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Olha, faço aqui cada um.